Olha a gente aqui de novo no Vale a Pena ou Dá Pena, aqui é a Melina. Aqui é o Miote. Dessa vez, né, vou poder dar minha opinião sobre o filme de novo. De novo, olha aí. Aproveitando. E mais em Brasília, né? É, aproveitando a minha estadia aqui. Dessa vez a gente viu um filme legal, que é o Supernatural. Supernatural é uma série, porque as pessoas se confundem mesmo. É, é que eu tô pensando no filme em inglês, mas chama, né, aqui no Brasil, Sobrenatural à Origem. Isso, seria o capítulo 3, porque o Sobrenatural é o capítulo 1, depois o 2, depois agora o 3. Só que botaram a Origem. É a Origem daquela senhora que é a caçadora de... A médium. Fantasma. De fantasma, junto com aqueles dois caras que são muito bons. Não, é um trio engraçado, né? Você vê que funciona a química deles logo no começo. Não tem a ver, assim, com a família dos dois filmes anteriores. A que lá acabou no 2. A história do 1 e 2 fechou. Esse agora seria só o começo mesmo pra mostrar a história dela. Como surgiu, por que que apareceu ali. E não precisa você ver o primeiro e o segundo, que nem no meu caso, que eu não assisti. Eu tô assistindo agora. Dá pra você assistir, de repente esse você pode assistir, né? Depois ver o 1 e ver o 2. Pode fazer isso, só que assim... Dá pra fazer, não precisa ver o 1 e o 2 pra tentar entender o 3. Você pode ver o 3 e depois, se você gostar, ver o 1 e o 2. É, o que acontece, assim, porque tem as referências do que acontece nesse filme pra 1 e pro 2. Principalmente com o trio, que assim, eu tava rindo e ela não, porque a gente... É, eu ainda não conhecia eles. O pessoal, ela ficou assim, pô, quem será, né? E muita coisa que aparece, principalmente a cena final, que eu me arrepiei todo do susto que eu tomei. Ficou cagado? Eu falei, nossa, que é uma fralda. É o que acontece no primeiro filme. É um filme de susto. É um filme de susto. Esse é mais terror do que o 1 e 2, eu achei. Você achou? E tá mais terror, e tá mais apavorante. Tá mais tenso, né? Tá mais tenso, tá mais tenso. Você quer dizer. Eu também achei, do começo nem tanto, achei muito clichê. Ai, a menininha que vai atrás da médium, o espírito. Até aí eu não tava me encantando pelo filme. Quando começa, dá metade pro final, é bom, você fica tenso. Essa aqui tava tensa, viu? E você toma bastante susto. Se você gosta de tomar susto no cinema, pode vir. Mas a história também é legal. Isso. Se você não gostou do 1 e do 2, não vale a pena pra você. Segue a mesma linha, né? É a mesma linha do 1 e do 2. Mas se você gostou mesmo, vem porque fecha show de bola a trilogia. Fiquei até com vontade de assistir o 1 e 2. Isso, com certeza. Depois desse daqui. Então agora conta o quê? Conta a história de uma menina que a mãe morreu. Ela entrou em contato com a Elise pra poder entrar em contato com a mãe. A senhora tenta chamar a mãe. Só que chamou isso. É que ela fica com dó da menina, né? Fica, fica. Ela fala, vou tentar ajudar essa menina. Coitada, né? Veio até aqui de longe. Pegou 4 condução. Fez baldeação. Fez até aqui. Só que no que ela tenta ajudar a menina a contactar a mãe dela, ela recebe uma presença evil. Isso. É o que ela falou. Se você tá chamando um, pode vir vários. É. E ela acabou vendo que ela não queria. Então aí começa o filme. Tem um susto. Porque o primeiro susto do filme é terrível. Você não acredita. Você pula da cadeira. O que acontece? O filme tá normal. Você fala assim, não vai ser tanto susto não. Vai ser mais um terror. Mais aquele negócio. Ciclomógico. Que a tensão sabe mais, dá um susto aí que são pesado. E sobre os personagens, né? Assim, eu gostei bastante da menina que faz a principal. É o Criciêna da menina meiga. É, a menina tá novinha. Fez poucos filmes aí. Tem 18 anos hoje, né? Tá fazendo uma papilhagem adolescente. E ela tem uma cara mesmo de menina pura, né? Que o espírito, ele vai começar a aterrorizar essa garota. A família dessa garota, a casa dessa garota. As atuações estão boas. O texto eu achei, umas horas eu achei um pouco galhoca, assim. Mas é de propósito, o 1 e 2 também tem. É de propósito, ah, então tudo bem. Pra dar uma minimizada, pra você não ficar naquela tensão o tempo inteiro. Porque os seus são muito assustadores. Bom, pra quem quiser conferir a estreia de Sobrenatural A Origem, qual que é a data de estreia? O filme estreia agora é dia 30 de julho. E pra você, valeu a pena ou deu pena? Valeu a pena, como toda a trilogia, tá? Vale a pena mesmo. Pra mim também valeu a pena. Eu gosto de filme de terror, assim, de todos os gêneros. Suspense, espírito, qualquer coisa aqui. Quando é bem feito. Quando é bem feito. Esse eu achei bem feito, eu gostei, prende. Então, dia 30 de junho, em todos os cinemas. Manda um beijinho também, como as outras mandam. Beijinho, caramba! Eu lá fico mandando beijo aí, pra tudo que eu não conheço. Tchau, 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 tchau.